Galera, é o seguinte, chega de desculpa, tu tá em casa, sentado com o sofá e vive reclamando que ah, não consigo, não tenho tempo, não sei o que, ó, cheio de desculpa, a quarentena tá aí e aqui tá a promoção da acústica pra te fazer as tuas gravações em casa, ó, hitzinho da pré-sono Audiobox 96, tá? Vem a placa Audiobox 96, fone de ouvido e microfone, não tem mais desculpa, tá? Eu não quero mais saber de ah, não consigo, não tenho os equipamentos, não sei o que, acabou, tá? Outra coisa, a plaquinha grava até 96K com 24 bits, excelente qualidade, desde coisas mais simples até coisas profissionais que você consegue fazer, fone de ouvido excelente também pra te começar, tem uma referência bacana e o microfone também, pra te poder gravar a voz, gravar no violão, não tem mais desculpa. Arrasta pra cima e chama a gente no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, tá? Valeu!